COMPO DAS CRIANÇAS Desenhar e pintar ou ler um livro Assar biscoitinhos pros meus amigos Construir de tudo com blocos coloridos Brincar com argila e fantoches divertidos É bom brincar e rir sem parar Na minha casa eu vou jogar Ficar em casa e jogar é tão bom Brincar aqui dentro é muita diversão Ajudar com toda a limpeza Deixar o chão uma beleza Cantar da janela é muita diversão E ver desenhos na televisão É bom brincar e rir sem parar Na minha casa eu vou jogar Ficar em casa e jogar é tão bom Brincar aqui dentro é muita diversão Vejam só o que eu achei Um barquinho colorido Salta, rola, pula e corre É muito divertido Vejam só os meus amigos Traboche para cima Não se esqueça do gira-gira Que gira-gira e... Gira! Brinca um pouco no balanço Sacode, vai e vem É hora do escorregador Pronto? Eu vou também Vamos, Eva! Pendurados como macacos Vamos nos divertir Pegue um frisbee Jogue a bola Cuidado pra não Cair! Adoro brincar e curtir Com os meus amigos Já é hora de ir embora Nos vemos outra hora Tchau, tchau! Vamos lavar, 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 lavar as mãos Matando os germes, lavando as mãos Tupando entre os seus dedos Pegue o sabão, esfregue, esfregue, esfregue Frente, atrás, dos lados agora Lavando as mãos Vamos lavar, 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 lavar as mãos Matando os germes, lavando as mãos Esfregue bem Esfregue bem, deixe a água passar Bem limpinhas, chegando a brilhar Lasque de manhã e de noite também Após brincar, tem que lavar bem Vamos lavar, lavar, lavar as mãos Matando os germes, lavando as mãos É bom brincar Brincar sem parar Girar, rodar e gritar viva Brincar é legal, não tem nada igual Vamos brincar, isso nos motiva Arremesse a bola e bota pra longe Pegue no ar e ganhe os beijos A água está fria, vamos nadar Brincar, nadar, pular e mergulhar Mergulhar na piscina Na piscina A água está fria A água está fria É bom brincar Brincar sem parar Girar, rodar e gritar viva Brincar é legal, não tem nada igual Vamos brincar, isso nos motiva De bicicleta na montanha O bem vai na frente, ninguém ganha Todos pedalando com empenho As flores coloridas As flores coloridas como um sonho Como um sonho Pra você e pra mim Como um sonho É bom brincar Brincar sem parar Girar, rodar e gritar viva Brincar é legal, não tem nada igual Vamos brincar, isso nos motiva O bambolê Gira, gira Balance o braço e a cintura No chão pulo corda pra treinar Na cama elástica Vou pular É bom brincar Brincar sem parar Girar, rodar e gritar viva É bom brincar Brincar sem parar Girar, rodar e gritar viva Viva! Viva! Triângulo Retângulo Diamante Coração Círculo Laranja Laranja 빨gem Corpo Coração Laranja Maçã Corpo Viva! Ver vida Vermelho Alex O Mirtilos Azul Fruta do Drogal Rosa Manga Amarelo A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira, gira o dia todo Por fora do carro pisca, 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 pisca Por fora do carro pisca, pisca pela cidade As asas do avião vão lá no alto, lá no alto, lá no alto As asas do avião vão lá no alto, em cima no céu A buzina do trem faz tchu 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 A buzina do trem faz tchu 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 pelo treino todo Os limpadores da carreta fazem uix, 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 uix Os limpadores da carreta fazem uix, 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 uix pela cidade A ambulância faz A ambulância faz A ambulância faz Pela cidade Se anda a bicicleta faz trem, 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 trem Ou se anda a bicicleta faz trem, 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 trem Pela cidade Pela cidade Pela cidade Lá na Bahia, mansinhas cresciam Voltar pra casa, nem tentaria Mas se eu voltar, minha mamãe vai falar Você já viu um gato? Miau! Usando chapéu rosa! Lá na Bahia, maçãs cresciam Voltar pra casa, nem tentaria Mas se eu voltar, minha mamãe vai falar Você já viu cachorro? Au au! Falando com o sapo verde! Lá na Bahia, lá na Bahia Morangos cresciam Voltar pra casa, nem tentaria Mas se eu voltar, minha mamãe vai falar Você já viu uma ovelha? Bé! Dormindo sobre o feno? Amarelo! Lá na Bahia, lá na Bahia Animais cresciam Ajuda a aprender As cores com você! Mas já é hora De ir embora Você está voltando pra casa agora? Chega por hoje! Chega por hoje! Tchau! Estrela Círculo Quadrado Triângulo Retângulo Vermelho Vermelho Amarelo 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 Azul Azul Rosa Rosa Verde! Oi! Eu sou a Elis! E eu comprei um presente pra Eva! Um presente pra mim? Obrigada! Abra ele! Uau! O que é isso? Giz de cera! Giz de cera, tenho um pra você Giz de cera, muitas cores pra ver Giz de cera, eu quero um Giz de cera, com vermelho, verde e azul Este é o vermelho, brilhante e tão vivo Pinte de vermelho, amassar com seus amigos Este é o verde, uma cor lindinha Pinte de verde, esta bela folhinha Giz de cera, com vermelho, verde e azul Este é o amarelo, alegre e vibrante Pinte de amarelo, este sol brilhante Este é o azul, legal e intenso Pinte de azul, este céu imenso Giz de cera, tenho um pra você Giz de cera, muitas cores pra ver Giz de cera, eu quero mais Você gostou, eu amei demais Oi, eu sou a Elis E estou aqui para aprender as formas Você me ajuda? Sim? Então vamos lá Que forma é essa aqui? Que forma é essa aqui? Quadrado, quadrado A janela é um quadrado Como uma bolacha? E o tabuleiro de xadrez? Este é o quadrado Eles estão por todo lado Que forma é essa aqui? Que forma é essa aqui? Triângulo, triângulo O queijo é um triângulo Como a pizza? Como o talhado? Ele tem três lados Eu amo triângulo Que forma é essa aqui? Que forma é essa aqui? Círculo, círculo A bola é um círculo Como o relógio? E uma laranja? Este é o círculo As formas são legais Que forma é essa aqui? Que forma é essa aqui? Retângulo, retângulo O livro é um retângulo Como um quadro? Como uma porta? As formas são fáceis Cante junto comigo Uau! Nós aprendemos as formas Quadrado Triângulo Círculo Retângulo Uau! Nós conseguimos! Tchau, tchau! Vermelho Azul Cor de laranja Amarelo Amarelo Verde Cor de laranja Cor de laranja Cor de laranja Marron Marron Cor de laranja 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 Branco Gordo rosa Gordo rosa Se inscreva no canal. 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 Gatinho lindo, gatinho lindo, o que fez pular? Vi o patinho falando... Gatinho lindo, gatinho lindo, o que aconteceu? Fui no celeiro ver um amigo meu. Gatinho lindo, gatinho lindo, fez algo legal. Vi o cachorro falando... Gatinho lindo, gatinho lindo, o que aconteceu? Gatinho lindo, gatinho lindo, quem te deu oi? Vi o galo falando... Vi o porquinho falando... Gatinho lindo, gatinho lindo, por onde andou? Vi o galo falando... Olá, eu sou a Aelis. Hoje vamos dançar e girar a roda da surpresa. Prontos? Vamos girar a roda! A roda da surpresa gira, 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 gira A roda da surpresa gira, gira o dia todo Uau! Surpresa! Tubarão! Azul! Medusa! Rosa! Estrela do mar! Amarela! Peixe palhaço! Laranja! Vamos girar a roda de novo! A roda da surpresa gira, 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 gira A roda da surpresa gira, gira o dia todo Ei! Surpresa! Caminhão de bombeiro! Vermelho! Helicóptero azul! Carro de sorvete! Rosa! Carro! Amarelo! Qual será a próxima surpresa? Fruta delícia, fruta delícia, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Iê! Iê! Surpresa! Maçã! Vermelha! Banana! Amarela! Laranja! Laranja! Peira! Verde! Iê! Iê! Isso foi muito legal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Vermelho! Verde! Laranja Roxo Azul Rosa Preto Branco Marrom 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 Car Car Worried Car Duan YUM! YAY! Tchau! Compo das crianças! Inscreva-se para assistir mais!